Oi, eu tô aqui dando outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós faremos uma parada um pouco diferente Hoje eu estou aqui para responder as perguntas de vocês, senhoras e senhores Faz muito tempo que vocês me pedem para fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês Não necessariamente as perguntas mais perguntadas, mas algumas perguntas Então eu fiz um vídeo, postei logo a pouco no Facebook, lá na fanpage do canal que está aqui na descrição do vídeo Pedindo para as pessoas enviarem perguntas e dúvidas sobre mim, sobre o canal e sobre a vida no geral E as pessoas mandaram e lhe responder algumas dessas perguntas aqui E se você gostar desse vídeo aqui, de vídeos como esse Eu peço que além de deixar o seu gostei aqui embaixo para eu saber que você curtiu Que você deixe a sua pergunta nos comentários logo abaixo Que muito provavelmente ela será respondida no próximo ou nos próximos vídeos Então, sem mais enrolações, vamos responder algumas das perguntas que o pessoal deixou lá na fanpage do canal Julio Lige Como se faz para arranjar uma namorada? Bom, você vai precisar de dinheiro, né? Gustavo Zaveda Vieira André, qual é na sua opinião o bloco com a melhor história e por quê? Pode ser um pouco de fanatismo da minha parte, mas eu acho que Inestred é um bloco com a história mais foda Eu curto muito vampiro, lobisomem, essas porras todas Então eu acho que Inestred é um dos blocos que tem a história mais legal Mas Havnica também tem uma história muito foda Terus também Mas eu acho que Inestred, na minha opinião, tá ganhando por enquanto Ingo de Araújo Um momento marcante Eu não sei se eu me impressiono fácil demais ou se a minha vida realmente é interessante, tá ligado? Mas, há um tempo atrás, por culpa do meu canal, eu recebi um e-mail de uma mãe Que falou que a filha dela, vou resumir a história pra vocês A filha dela estava com câncer e ela estava se recuperando da quimioterapia E a mãe dela me mandou um e-mail porque junto com a quimioterapia A menina acabou contraindo uma depressão muito profunda, tá ligado? Porque ela era nova, tinha câncer, ela era excluída dos amigos Enfim, as crianças não tem ideia de como tratar uma pessoa que está numa situação delicada dessas Então a menina estava muito triste e ela acabou descobrindo no meu canal no YouTube Que na época nem era sobre médico, era sobre assuntos aleatórios que eu falava Que vinham na minha cabeça E a mãe dela me mandou um e-mail dizendo que uma boa parte, uma parcela considerável Da cura da menina da depressão foi por culpa do meu canal Porque ela via e revia os vídeos direto e ela falou que com certeza se não fosse o meu canal E de algumas outras pessoas, ela provavelmente não teria saído da depressão Porque ela já tinha passado por vários psicólogos e psicanalistas E ela falou que ela via e revia os meus vídeos e que ria e achava sensacional E que isso foi alegrando ela aos poucos E ela conseguiu se curar da depressão e veio a se curar do câncer logo depois Então foi um momento sensacional pra mim Eu não achei que eu ia poder fazer isso algum dia De conseguir ajudar realmente a mudar a vida de uma pessoa Foi uma das paradas que mais me deixa feliz até hoje E foi uma das coisas que me impulsionou a continuar fazendo vídeos até hoje, anos depois Wesley Wes, o que acha do deck de aliados? Eu acho que ele é um deck foda pra caralho Eu adoro jogar com esse tipo de deck Porém é aquele deck que ao passar por um veredito pro Supremo Acaba perdendo toda a sua estratégia Então ele é um deck que pelo fato de estar muito focado nas criaturas Pode acabar não indo tão bem atualmente Que é o que ele acaba passando hoje em dia Pedro Welter, qual o seu comandante favorito? Meu comandante favorito é o Cromat Júlio Costa, você segue alguma religião? Ou acredita em alguma? Eu respeito todas as religiões Do budismo ao islamismo Do cristianismo ao satanismo Mas eu não sigo nenhuma Eu sou ateu, respeito todas as religiões Porém eu prefiro não seguir nenhuma É uma opinião pessoal Eu sei que tem muita gente que acaba se ofendendo por isso Por algum motivo Isso nada mais é do que ignorância Mas eu prefiro não seguir nenhuma religião Não levem ao lado pessoal Esse cara não tem nada a ver com religião É sobre um jogo, não é sobre religião Então se você aí é muito religioso Desculpe se eu se ofendi Mas você é muito burro Se você se sente ofendido De uma outra pessoa não seguir a religião Que você segue Enfim Eu sei que na época da colonização Vocês foram muito filhos da puta Vocês foram rigorosos com os brasileiros Mas eu sei que Portugal é um lugar da hora pra caralho Eu imagino, nunca fui aí Qual sua cor favorita no médio? Vermelho De outras pessoas, tô de novo Você faz facul? Se sim, qual? Sim, eu faço faculdade de ciências contábeis Na Universidade Federal de Santa Catarina A UFSC Aqui em Filar Lopes Rafael Marigo Fala sobre Time Leaders no canal Não cara, eu não vou falar Infelizmente o Time Leaders e o Commander São formato que eu opto por não comentar no canal atualmente Por quê? Porque ele é um formato que não tem Um metagame muito bem estruturado Muito bem definido Os decks não tem uma lista muito consistente No geral pra você conseguir se basear Existem canais brasileiros focados justamente no Commander Vou deixar na descrição aqui o Zona de Comando Que é um canal de um amigo meu Inclusive vocês podem lá dar uma olhada E comentarem que o canal te enviou lá Eu tenho certeza que isso vai deixar o cara bem feliz Mas eu atualmente prefiro não comentar nada sobre Commander Até porque eu não jogo E os comentários não seriam aquela coisa também Lucas Scardwell Qual é a sua guilda favorita? Eu mudo de guilda preferida toda hora Mas atualmente a guilda que eu venho gostando mais de jogar é de Mir Vinicius Moradim Qual sua cor de deck preferida? Eu respondi logo atrás Você não presta atenção, velho? Porra, meu Deus do céu João Perucci Quais são os seus planos para o futuro do canal? Quero chegar a 10 mil inscritos Conseguir um milhão de visualizações Quero escrever um livro sobre Magic Que quero conseguir abordar assuntos Que eu não abordo hoje em dia por falta de tempo Eu quero muita coisa E eu tenho certeza que uma hora eu consigo tudo isso que eu falei Lucas Carvalho Souza Você pode gravar vlogs como antes? Poder eu posso Mas eu não quero Gabriel Vitor Araújo Battlefield ou Call of Duty? Eu sei que eu serei apedrejado agora Mas eu prefiro Call of Duty Eu me divirto mais jogando Call of Duty Do que Battlefield Porque pra mim o negócio tem que ser mais frenético Tem que ser mais rápido E Battlefield pra mim demora demais E agora hoje O que o Rose acha de você mandar um dedo do meio pra ele todo vídeo? Eu não sei cara Ele nunca reclamou Ele fala que não tem problema nenhum Mas caso ele reclame O que a gente faz? Esse Kikpake faz isso aqui ó Mildo Barbosa Qual canal do Youtube você gosta mais de assistir? Se puder por favor Ajuda a dar uma divulgadinha no meu canal Carregando XP Se não puder Borre esse final Obrigado Eu não tenho um canal preferido no Youtube Eu acompanho mais de 200 canais Eu me divirto igualmente com todos eles Tá ligado? Mas o canal que eu mais gosto de assistir é o meu Fichatadeu Uma banda que você curte? Vocês estão ligados que eu gosto de fazer muitas menções honrosas Antes de chegar direto ao ponto Então eu gosto muito de Metallica De The Offspring De Skrillex De Eminem De Linkin Park De Pink Floyd Mas a minha banda preferida Banda barra artista preferido É o Tenations D Eu já falei isso no meu 50 fatos sobre mim Rafael Linhares Como você começou no Magic? Foi vontade própria ou indicação de amigos? Os meus amigos O João e o Marcos Que vocês já viram aqui no canal Eles estavam jogando Me mostraram o jogo Falaram pra eu comprar um deck Pra gente jogar nas férias Eu comprei um deck E foi a melhor escolha Que eu já fiz na minha vida Meus amigos Mateus Lima Uma carta preta boa De remoção de fichas Murchar Bidou Marbosa Você fala outra língua? Se sim, mostre por favor Sim, eu sei como falar inglês Meu inglês não é tão bom Não é perfeito Mas eu posso falar com um homem americano Com nenhum problema Mas meu inglês não é tão bom De obra espanhola Um pouquinho Eu também Tô brincando Eu não falo espanhol porra nenhuma Cara, meu Deus do céu Bom, pro vídeo de hoje é isso Foi algo completamente diferente Do que eu costumo fazer aqui no canal Mas se vocês gostaram da ideia Se vocês gostaram e curtiram o formato Deixem um like aí pra eu saber E pra eu fazer vídeos Parecidos com esse no futuro E se vocês quiserem Vocês podem deixar as suas perguntas Aqui embaixo Que eu provavelmente responderei Nos próximos vídeos Bom, vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um abraço E falou Prós Tchau Tchau Tchau